Olá, este é mais um vídeo de informação para o nosso canal Tube Hora News, e nele você ficará informado sobre posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, em relação a alíquotas de CMS. Mas antes, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, para ser informado quanto postarmos conteúdo novo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, disse nesta segunda-feira que está comprometido com a votação de projetos de limitação de alíquotas de CMS para combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo, e se comprometeu a não ficar parado. Pacheco disse após reunião com o ministro da Fazenda Nacional que espera discutir o assunto em junho e chegar a um consenso. Esse diálogo não vai durar muito, comentou Pacheco, que indicou o senador Fernando Bizeira Coelho, MDBPE, como relator, mas se comprometeu a buscar e ouvir os países interessados e outras opiniões de interessados. Acredito que em junho teremos essa definição para que a maioria do Senado possa opinar sobre esse item, disse. O que não vamos fazer é engavetar o projeto. A principal preocupação dos países é a potencial perda de receita devido às restrições do ICMS. O texto já aprovado pela Câmara não estabelece alíquota, mas adiciona combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte público à lista de indústrias essenciais, o que efetivamente limita a alíquota do ICMS sobre elas em cerca de 17%. O projeto que os delegados submeteram ao Senado também prevê uma compensação federal, na tentativa de prever as perdas de arrecadação que os governos estaduais e municipais podem sofrer. Para as entidades sujeitas ao Regime de Recuperação Fiscal, RRF, Lei de Insolvência do Setor Público, os valores não cobrados serão compensados por dedução sobre a dívida de refinanciamento parcelada, até o máximo da perda de cobranças ou do saldo devedor. O texto também estipula que os países que devem dívida da UE, mas não celebraram um acordo de refinanciamento sob o RRF, receberão compensação semelhante, mas limitada a mais de 5% da receita perdida. Pacheco aproveitou para defender mais uma vez a análise da Câmara de um projeto de criação de uma conta de equilíbrio para compensar a variação dos preços dos combustíveis. Então, esta era a informação que queríamos passar a você. Um forte abraço e até o próximo!